E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, tô trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro, olha esse deck galera, deck de sucesso pra torneio, se você executar da forma ideal, é certeza de terror pro adversário, então vamos usar as batalhas pra vocês verem como é que funciona, chegamos na arena, o bagulho tá louco, o cara lá em cima mandou um sorriso, ele mandou um choro aqui e vamos ver como o Everton vai utilizar essa estratégia, já brotou o coletor aí na frente, camarada lá já tá vindo com a princesa, olha isso galera, já brotou a bola de fogo na princesa, já veio com o gigante réu ali e com as bolinhas de fogo galera, olha lá, pepequinha porrando o gigante réu, mas deu um dano muito grande na torre, já foi com os servinhos, olha isso, brotou o canhão ali na meiuca e jogou o choque, muito bem, defendeu muito bem ali, no pain, no pain, no XP, arma porra desse tipo aí, lá do Royale Brasil galera, vamos lá, e já brotou o Spark, olha isso galera, tá vindo com a princesinha lá, jogou a bola de fogo no Spark junto com o coletor, já destruiu, olha lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, vamos ver o que ele vai fazer ali, e malandro, já brotou o esqueleto gigante, brotou a mosqueteira, rapaz, mandou a cara de choro, olha isso, não tem elixir pra defender, já chegou na torre, malandro, pô, o bagulho tá intenso, já vai levar a torre de ralo, show, 1x0 Everton, massa demais, a princesa já foi de ralo, olha lá, já focou na torre principal, será que vai levar, vamos ver galera, mandou carinha de choro, rapaz, estourou, já era, moleque, muito top, vamos pro próximo, chegamos na arena novamente, agora vamos ver aí, o Lorde, moleque, o Everton aqui embaixo, o Lorde lá em cima, vamos ver, parece que é o clã, hoje de fé, top, um abraço aí pra galera do hoje de fé e tamo junto, vamos ver, os dois brotaram o pote de elixir aí, vamos que vamos, vamos ver, já brotou o Spark aqui atrás, ele vai querer combar com gigante, com gigante esqueleto, já combou ele com gigante esqueleto, brotou o Mago de Gelo lá em cima pra poder defender, olha isso galera, vamos ver qual vai ser o desenrolar, jogou o Servinho ali na meiuca ali, malandro, já foi de rala bepequinha, já chegou na torre, não chegou na torre e conseguiu defender ali, top, malandro, e rapaz, o Spark tá vivo ainda, rapaz, moleque, jogou o choque na torre, olha esse boom, o Pag antes de morrer já deu uma explosão na torre do inimigo lá, show de bola, brotou o segundo pote de elixir aqui, o camarada lá em cima brotou, ele jogou a bola de fogo no pote que tava mais recente na arena e show, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, tá esperando o elixir encher, tá os dois se estudando, o camarada lá em cima também tem Spark, jogou o gigante real, olha isso, jogou a pepequinha ali pra tancar o gigante real, jogou o Servinho, o camarada veio com a pepequinha por trás também, jogou a bolinha de fogo, já era, levou o Servinho, show, será que vai chegar na torre e vai deixar bater? Jogou uma esqueteira lá atrás, deu uma porrada no coisa e vamos ver, vamos ver se chegou na torre, chegou, jogou o Mago de Gelo né, olha isso galera, tá bonito, tá dando gosto de ver, moleque, esse deck é mortal, se você utilizar bem esse combo aí já era, é certeza, jogou o monstro, agora vamos ver se ele vai conseguir combar de novo, caralho malandro, olha lá, jogou o gigante esqueleto, tá indo com tudo pra torre do inimigo, aquele pote de elixir ali não chamou a atenção dele, já focou na torre, malandro jogou os bárbaros ali no Spark, já era malandro, explodindo tudo, olha isso galera, será que levou, malandro 1x0, top demais galera, brotou o segundo Spark, já focou na torre com a pepequinha, jogou o gigante real, o camarada jogou o Marca aqui atrás, tomou no porradão, olha isso, focou na torre galera, moleque, será que vai, jogou a pepequinha, uma bolo doido, jogou a bola de fogo galera, será que vai defender? e rapaz, defendeu o malandro, show, mandou muito bem Lorde, olha lá, agora jogou a mosqueteirazinha aqui, jogou os servos em cima da, do gigante real, será que vai conseguir? jogou um choquezão lá, top, olha isso, a pepequinha já levou, conseguiu defender galera, a batalha termina em 10, 8, 7, e rapaz, jogou a pepequinha ali, olha isso galera, ele jogou o gigante real na meiuca ali, pra poder ajudar a tancar ali, que se eles morrerem já galera, 1x0, top demais, vamos pra próxima, chegamos na última batalha que eu vou trazer pra vocês, vocês terem uma ideia como funciona esse deck, mandou lá, é o Alan do Avenger Pride, acho que é a parada desse tipo aí, é um clã top BR aí, moleque, vamos lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, os dois produtaram o pote de elixir, olha isso galera, ele já tá preparando ali o monstro, o Spark, jogou o Spark, show, olha lá, ele não tem o gigante esqueleto ali no baralho ainda, mandou a carinha de choro, uau, moleque, jogou a mosqueteira ali junto com o Spark, vamos ver qual vai ser o desenrolar ali, olha galera, mosqueteira porrando, caralho, já levou de ralo o Spark, jogou a pepequinha, rapaz, agora ele foi com a pepequinha, fez diferente, jogou a flecha nos servinhos, show de bola, será que vai chegar na torre, vamos ver, x, jogou o choque ali, não chegou na torre, top, defendeu bem ali, jogou aquela valquíria nível 7, servinho já destruiu ela, show, parada tá maneira, tá igual, vamos ver, vai desenrolar agora, ele tá com o esqueleto gigante ali no combo ali, e já tá engatilhando, brotou o pote de elixir, tá com dois lá em cima, tá com dois aqui embaixo, vamos ver agora, o que o Everton vai aprontar dessa vez, jogou o corredor ali, galera, jogou a princesa, jogou a pepequinha ali pra tancar o corredor, olha lá galera, já era, já levou o corredor de ralo, vai chegar na princesa, vamos ver, chegou na princesa, a princesa deu um dano muito grande aqui na torre dele, olha esse, brotou o mago de gelo, agora ele veio com o Spark e o mago de gelo lá pra defender, o cara brotou o pote de elixir lá em cima, olha isso galera, vai explodir o mago de gelo, top, jogou o gigante esqueleto, agora vai dar ruim, malandro, agora ele vai, olha lá, jogou os servinhos, o rapaz da Valkyrie ali atrapalha pra caramba, jogou os servos de lá também, será que vai jogar a flecha? Jogou a flecha, chegou na torre com o gigante esqueleto, malandro, olha isso, cupad, vai explodir ela, será? Mandou a carinha de choro, explodiu, porra, caralho, muito top, cupad, olha isso, bum, bum, explodiu tudo, bum, bum, granada, malandro, o que que é isso? Rapaz, já era, vamos lá, agora ele brotou aqui o Spark aqui, olha isso, será que ele vai meter o combo de novo? Ele está lotado, malandro, jogou de novo lá o gigante esqueleto, olha isso, cupad jogou o servo por trás de novo agora, jogou o, ih, rapaz, jogou ali o, os bárbaros na meiuca ali, conseguiu agitar legal aí, destruiu o gigante esqueleto, olha lá a moleque, agora ele conseguiu defender bem, top demais, está de parabéns, Alain, Pepequinha vai levar, ih, rapaz, agora ele combou ali, é, servo junto com o corredor, né, mas já era, o corredor foi de ralo, agora, ih, rapaz, 6 segundos finais, vamos ver qual vai ser o desenrolar, vai acabar 1x0 mesmo, cupad, não teve jeito, galera, o que eu tenho para vocês é isso, muito show! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!